Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer luzes invertidas no meu cabelinho novo Vou dar uma melhorada aqui na cor, eu quero deixar ele mais voltado pro moreno iluminado Aquele cabelo escuro com algumas mechas assim, mais douradas, né? Mais iluminadas Vou tentar remover as partes manchadas que ficaram quando eu fiz a champuzada Enfim, é isso! Se inscreve no canal, ativa o sininho e clica muito no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo Bom gente, se passaram algumas horas do nosso vídeo ao vivo, da nossa live E eu fiquei de compartilhar com vocês todas as atualizações do meu corte Eu decidi não cortar mais o cabelo porque eu amei a forma que ele está neste momento Ontem eu lavei o cabelo, fiz todo aquele procedimento de hidratação, né? Pro cabelo ficar bem molinho E pra finalizar, eu só usei um olhinho reparador de pontas e acabou, ele secou naturalmente E eu simplesmente amei a forma em que ele está Eu decidi não cortar mais agora Porque mais pra frente eu vou ficar parando as pontinhas pra tirar as espigadas e as ressecadas, né? É muito recomendado que a gente corte o cabelo a cada quatro meses, né? Duas pontinhas, três pontinhas Tem uma mosca aqui e eu tô ficando irritada Uma única mosca Saiu, pronto Então eu decidi por bem não cortar agora Porque eu simplesmente tô apaixonada por esse caimento Ele tá em formato de U, arredondadinho atrás A parte da frente tá meio repicada porque eu errei em corte Em breve eu vou trazer o vídeo da minha reação ao ver, né? Eu cortando o cabelo errado Ai meu Deus Mas por hoje eu vou só dar uma acertada aqui na cor E aí depois a gente começa todo o processo de cronograma capilar Pra crescimento Tudo que a gente gosta, né? Vamos começar! Primeiro passo Trocar de roupa Muito importante, tá? Não fica com a roupa que você tá no corpo não Porque vai manchar tudo Eu já tenho essa blusa aqui separada Ela tá toda manchada de descolorante Porque ela é justamente pra isso Pra esses momentos que eu quero fazer alguma loucura no cabelo Passo número 2 Fazer aqui as separações do cabelo Eu fiz 4 no total 3 aqui na frente E essa grandona aqui, ó Que eu vou dividindo com o dedo mesmo E vou separando aos poucos Passo número 3 É importante já deixar o papel laminado cortadinho Antes de fazer a preparação da coloração em creme, tá? Eu poderia usar a touca Porque seria muito mais prático Porém, todavia, entretanto Eu fiz o favor de sumir com ela Então vou ter que fazer no papel Vai ser muito mais trabalhoso Mas também é super possível A coloração que eu vou usar é o Morena Chic Chocolate 6.7 da Max Tom Eu resolvi usar essa cor Porque eu quero deixar o meu cabelo com um fundo quente Eu poderia usar um castanho Só que ia ficar muito escuro E eu queria só dar aquela Um pouco Apagar um pouco Esse vermelho aqui que tá embaixo, sabe? E tirar as manchas que ficaram, né? Vamos ver se eu vou conseguir isso também Mas a coloração é essa aqui, tá? Dessa mocinha bem bela aqui Usei toda a bisnaga Mesmo achando que vai sobrar Mas eu prefiro que sobra do que falte E eu tenha que fazer a mistura correndo Vou misturar tudinho aqui, ó Deixar bem homogêneo Ela fica meio acinzentada Mas enfim, tá tudo pronto pra gente começar Eu vou só corrigir aqui a claridade Eu acho que eu quero deixar um pouquinho mais claro Pra que vocês enxerguem um pouco melhor Do que eu estou fazendo E também vou posicionar o meu amigo Espelho Pra me auxiliar Aquela gambiarra marota, né, gente? Que não pode faltar Nada melhor do que um espelho decente Pra auxiliar a gente, né? Vou colocar as minhas luvas Que já estão pedindo arrego Olha só Se bem que elas duraram, viu? Se eu não me engano Tem um ano Um ano e meio, eu acho Que essas luvas estão aqui em casa Olha só o estado da bichinha Coitada Bom, vamos lá O que eu vou fazer aqui é muito simples Eu vou dividir o meu cabelo em mechas Vou pegar um pente Ou algo com a ponta bem fina Vou costurar mechas bem espaçadas E totalmente irregulares Sem me preocupar com isso Vou passar a coloração em creme Bem devagar Com cuidado, né? Pra não manchar o cabelo Que eu não quero tingir Vou fechar o pacotinho E seguir pra próxima mecha É isso que eu vou fazer Por todo o cabelo Pra você que é nova aqui no canal E levou um susto com essa falha Que eu tenho no couro cabeludo Pode ficar tranquila Que eu estou ciente de tudo, tá? Eu tenho alopecia areata E justamente nessa parte aí do cabelo Tem uma falha bem grande Que inclusive eu voltei com um tratamento Mais pra frente aí Eu libero um vídeo pra vocês Exclusive sobre isso Bom, vocês acabaram de ver Que não deu muito certo, né gente? Que eu acabei me enrolando todinha aqui Eu tô achando meio difícil Fazer isso aqui na parte de trás Do jeito que eu falei pra vocês Então eu vou inverter o processo Eu vou colocar dentro do pacote O cabelo que está descolorido E o restante do cabelo todinho Eu vou pintar Se bem que essa parte aqui Já tá com um negócio, né? Então eu vou ter que botar Essa parte todinha também Dentro de um pacote Vambora! No final a gente se acerta E aí Se inscreva no canal. 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 Eu confesso que eu amei. Eu pensei que não fosse ficar assim tão iluminado como ficou. Eu pensei que fosse ficar um pouco mais escuro. Enquanto eu tava fazendo, parecia que eu tava pegando cabelo demais pra escurecer. Mas eu acho que ficou perfeito, deu uma amenizada naquela cor que a champuzada deixou, que não estava me agradando, que sempre me deixava muito amarela. Dava pra usar, né? Como eu já tinha mencionar, né? Como eu já tinha mencionado com vocês outras vezes, mas não estava me agradando 100%. Agora sim, eu já tinha mencionar, né? Agora sim eu me considero uma morena iluminada de respeito. Eu consegui dar uma corrigida nas partes que estavam manchadas, ó. Que era tipo, aqui assim mais ou menos. Tinha mais aqui do outro lado. Era assim, bem evidente, sabe? Ficava bem na cara que tava manchado. Agora já deu uma boa de uma amenizada, as pontas ficaram super iluminadinhas. Tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tô me preferindo muito mais assim. Ainda mais agora com esse cabelo curtinho, com novo visual. Tô completa. Recapitulando, né? É o Morena Mais Chique Chocolate 6.7 da Max Tone. Eu gostei muito da cor que ficou no meu cabelo. Não ficou super escuro. Eu até me arrisco a dizer que ficou muito parecida com a cor natural do meu cabelo. Pra hoje, que é o primeiro dia que eu tô com o cabelo pintado, né? Tá muito parecido com a cor do meu cabelo. Eu sei que conforme eu for lavando, essa cor vai desbotando um pouquinho. Mas aí eu resolvo isso depois. Porque agora eu quero é curtir esse visual belíssimo. Essa cor chocolate em si, ela já tem um reflexo muito bonito. Que já dá aquela impressão de cabelo iluminado, né? Tipo um Morena Iluminada. E com as luzes, né? Que eu inventei aqui. Ficou mais iluminado ainda. Não ficou escurão. Ai, tá lindo. Tá um chocolate muito bonito. Eu fiz ondas com Babyliss. Só que hoje eu fiz uma hidratação bem potente. Então não vai segurar, gente. O cabelo vai desmaiar mesmo. A ondulação já saiu todinha. Tá parecendo até um cabelo meio... Meio desleixado. Mas na verdade eu até gosto, gente. Desse cabelo assim, bem despojadão. Deu uma bela Dilma apagada naquela cor que estava. Eu tô amando. Sei lá, eu acho que me passava a impressão de que... Era um cabelo desbotado. Sabe quando você faz uma descoloração mesmo, de verdade. E aí você passa um tonalizante. Aquele tonalizante vai desbotando. Era a sensação que eu estava com o meu cabelo anterior. Era assim que eu me sentia. Mas agora... Nossa! Deu muito certo. E eu amei. Essa forma que eu fiz esse moreno iluminado aqui, né? É uma excelente ideia também pra você que tá com medo de fazer e não sabe exatamente como. Tem medo de descolorir demais e então danificar o cabelo. Você pode fazer dessa forma se você achar mais confortável. Faz uma champuzada, dá aquela clareada no cabelo. E depois vem com as luzes invertidas que vai ficar belezinha. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês com alguma informação. Com alguma doideira aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? De ativar o sininho. Clicar no gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. E vai lá no Instagram me seguir. Porque agora, somente... Hoje não. Amanhã, né? Que eu vou aparecer com esse cabelo assim... Todo... Uh! Bonitão lá pelo Instagram. O meu arroba é cheio de truques. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!